Aê, fudeu hein, BH é quem? BH é mais caralho Tem teluca, teluca, tem rodbelô, porra, aê, 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 aê Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor E te muda a putaria, desse jeito eu vou que vou Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Bota amor, empurra amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Menina e se prepara Caga a museta pra frente, sacoalha Fala um bagulho pra vocês E aê, DJ Deluca, as novinha chegou pra mim no Face Perguntou bem assim E aê, Trinca, como que tu consegue ter amizade com o DJ Deluca? Eu perguntei pra ela bem assim, por quê, por quê? Aí ela me respondeu, mano, ter amizade com o DJ Deluca É a mesma coisa, fica cinco horas em pé Eu falei é mesmo, ela falou é Chega uma hora que você senta, tá ligado? Ah, ah, ah